O que a gente pode perceber logo na entrada, barras de ferro, temos ao fundo aonde funcionavam os guichês que os usuários chegavam e se apresentavam, se dão as suas comandas. Nós temos uma porta que dá acesso ao salão principal, ao hall de entrada. Vamos acompanhar algum resto de material ainda, parte do telhado, essas madeiras que estavam na cobertura, que com o tempo, é claro, são 10 anos, acabaram sendo retiradas. A gente vai mostrar como estão esses banheiros, como é este ambiente aqui, aonde centenas de corpos e vítimas dessa tragédia foram encontrados. Aqui nós temos o banheiro masculino da casa. Este banheiro aqui é um dos banheiros de acesso. Nós percebemos lá em cima também tem um buraco que dá acesso para a rua, que a parede também foi quebrada no dia para que as pessoas tentando resgatar as vítimas pudessem ter acesso. Aqui atrás de mim nós temos o banheiro feminino. Banheiro um pouco bem mais estreito, como a nossa repórter cinematográfica, a Natália, pode mostrar para a gente. Vamos entrar aqui, Natália. A gente percebe que é um local bastante estreito. Aqui nós temos o banheiro feminino, temos um ambiente pequeno, são alguns pontos onde ficavam então os vasos sanitários. O outro ambiente da casa, um palco, também uma área VIP, um pequeno mezanino. Percebemos aí o isolamento, parte do forro acabou desabando. Nós temos ainda restos de móveis da época. E ao fundo, lá no fundo, ficava o palco, que foi o local aonde teria começado o incêndio naquela noite de 27 de janeiro de 2013. Estamos agora no palco aonde se apresentava a banda gurizada Fandangueira e foi aonde o fogo começou, bem nessa região aqui onde nós estamos. Aqui sobre a gente havia uma cobertura, um forro com isolamento acústico. Percebemos as paredes de pedra que foram feitas justamente para a questão do isolamento acústico e depois, posteriormente, foram colocadas essas esponjas. Inclusive, esponjas essas que a gente acompanha ainda aqui, temos um pedaço de uma esponja que sobrou aqui na região do palco. O palco que ficava na parte de trás, a boate virada para a rua. Outro detalhe que nos chama a atenção, a gente percebe que com o tempo, sim, o chão, o piso que foi construído, ele acabou se deteriorando com a umidade, com o calor durante o tempo. Então, muitas pessoas na noite, eles acompanhavam o show da gurizada Fandangueira aqui em frente ao palco, aqui onde nós estamos. E a gente vai fazer o caminho até a saída da boate. Aqui acima, temos um duto de ar-condicionado, que é por onde a fumaça acabou se espalhando também por dentro da boate. Temos vestígios ainda de plásticos, de materiais queimados. Iluminação também, percebemos parte de uma iluminação. Esse espaço da boate Kiss. Nós temos aqui várias paredes. Guai, seu app de vídeos curtos.